No vídeo de hoje Apenas um spoiler do que você verá nesse vídeo O degradê vai ficar maravilhoso Então com esse palitinho e algodão na ponta Vamos fazer um truque Oi amiguinhos, ainda dá tempo de uma make para a festa julina barra julina? Óbvio né? Nossa senhora, meu cabelo tá um óleo puro Mas não deu tempo de lavar e é isso aí, que é vida real Calma que a imagem já vai melhorar, eu prometo Vou utilizar essa base da Nina Secrets Que é Daily Titi Tint Cream Cor 03 Tô gravando esse vídeo no dia de São João Por que que eu não gravei antes? Porque eu tinha que gravar a Carmed Fine E eu não tava muito bem assim em dar saúde não Mas agora eu já estou ao tema Corretivo da Vizela Dá uma espalhadinha Pózinho da Bruna Tavares Cor Banana Gente, esse pó é maravilhoso Apenas um spoiler do que você verá nesse vídeo Então já deixa like porque a gente vai fazer a festa Vou dar só um jeitinho aqui na sobrancelha Esse aqui é o kit para sobrancelhas da Ruby Rose Já tem resenha aqui no canal Nossa, eu utilizo a Anos Vou aplicar um hidratante labial Esse aqui é o Carmed Fine de Banana Hoje eu vou utilizar esse porque eu tô afim Agora vou utilizar a minha paleta de sombras da marca Oneyo Ela é muito linda Baba, baby, baby, baba Ganhei de aniversário Parece a paleta da Sakura, né? Você lembra desse desenho? Se você lembra, provavelmente você é quase da minha idade Olha esse bafo, confusão e gritaria São 96 cores Se você quiser comprar, vou deixar o link aqui na caixinha de informações É vendida na Shopee E custa cerca de 60 e pouco Super acessível Deixa eu botar aqui pra tu ver Ela ainda vem com essa luva Mesmíssima estampa Ai, eu achei que tava gravando e não tava E o legal dessa paleta, ó Que ela tem imã Peguei um pouco desse tonzinho de rosa E apliquei aqui, ó Bem no cantinho E agora eu vou esfumar para dentro Não sei se tu percebeu, mas eu tenho um olho maior que o outro, né? Aí até acertar, menina, é um problema Aí eu deixo do jeito que tá mesmo Aí a gente finge que é tendência O segredo é esfumar Esse pincel não é o melhor para isso Mas eu tô com preguiça de pegar o outro Agora eu gosto de sombras cintilantes Vou utilizar essa sombra aqui Salmão, que parece ser linda É um pincel Só tirei o excesso Eita, menina Ai, que coisa linda O degradê vai ficar maravilhoso Para tudo Que coisa linda E o mesmo rosinha aqui do cantinho Eu vou aplicar embaixo dos olhos Com esse pincelzinho Piquititico Amiguinhos, os meus tutoriais de maquiagem Não são sofisticados São simples E que vocês conseguem fazer no dia a dia de vocês, tá? Então não me venha pedir sofisticação E frufrui Blá, 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 não Porque nem eu acho que sei fazer esses negócios Eu ensino para vocês que eu sei o que eu consigo fazer Vou aplicar o lápis bege Na linha d'água Eu comprei esse delineador líquido Da Ruby Rose Mas eu não tenho muita habilidade para utilizá-lo, não Para fazer o delineado gatinho Eu vou utilizar minha caneta delineadora da Visela Que é que eu estou acostumada a utilizar Então quando você precisa fazer uma maquiagem urgente Especial e tal e pá Não teste no mesmo dia Algo que você não saiba fazer Porque as chances de dar M são muitas E eu não quero ficar corrigindo maquiagem toda hora Porque eu estou com fome Quero encher meu bucho Então vou usar o que eu já estou acostumada Uma bela de uma caneta delineadora Ó, puxei bastante Agora eu vou utilizar o delineador líquido para fazer as bandeirinhas Segura na mão de Deus Eu já estou me tremendo Já estou nervosa aqui, menina Eu não sei nem por onde começar Ó o tremelique, ó o tremelique Ô meu Deus do céu Ó o tremelique, ó o tremelique Só ficaram duas bandeirinhas Eu vou puxar mais um negocinho aqui E se eu fizer com essa caneta Ô meu Deus, como é difícil fazer essas coisas Ai, deu uma borradinha aqui Fiz de tudo para não borrar, mas borrei Vou esperar secar e depois consertar Essa parte cagadinha ainda vou consertar Agora estou na dúvida se eu aplico o blush E depois faço balãozinho Ah, ou dúvida cruel Mas eu vou aplicar primeiro o blush Talvez eu me arrependa, talvez eu me arrependa Mas talvez eu não me arrependa Esse aqui é o Magnolia Ops, da Bruna Tavares Tem esse rosadinho lindo Nossa, a maquiagem está bem rosa, né? E juro que não foi proposital Agora eu vou fazer o balão E eu estou sendo muito vida louca nesse vídeo Porque no vídeo da rede social mais curtinho Eu fiz um moldezinho Nesse não Nossa senhora Ou eu estou muito cara de pau Ou eu estou com muita fome Ou sei lá o que aconteceu comigo Agora eu vou fazer uns rabicóis aqui do negócio Só vou fazer de um lado Eu já não sei o que eu gravei e o que eu não gravei Porque eu estou esquecendo de ligar essa câmera Olha que cabeça minha Apliquei um pouquinho de corretivo Aqui no dorso da mão E agora tentar apagar o que está errado Qualquer coisa a gente joga uma cor escura aqui Não vou me estressar Agora fazer a bandeirinha de novo Melhor do que estava, né? E agora cata o truque Eu não tenho vários pincéis super piquititicos Então com esse palitinho e algodão na ponta Vamos fazer um truque Com a pontinha Vou pegar aqui a cor verde E aplicar dentro da bandeirinha O negócio é tão pigmentado Que depois eu vou ter que reforçar o delineado E aí onde eu quero cor verde Eu vou aplicando Para não ter que ficar toda hora trocando o algodão Eu acho que eu vou aplicar verde aqui nesse balãozinho Será que vai dar certo? Ah, está dando certo sim Rosa eu não vou utilizar porque já está aqui na pálpebra Vou aplicar esse tom de roxo Acho que vai ficar ok Uhul! Que pigmentação, hein? Vou deixar o link dessa paleta Na caixinha de informações Vou aplicar aqui Nesse decantinho Vou botar na pontinha Deixa eu ver Cor amarela Marimar Au! Desterminações A música que eu fui lembrar agora E aí eu vou querer amarelo também aqui embaixo Mas aqui eu posso colocar rosa, né? Vou aplicar este neon A cor que eu mais gosto Rosa E agora desse lado aqui E no meio Eu não sei que cor eu vou colocar Vou aplicar um laranjão Uhul! Laranjão mesmo Eu acho que eu vou reforçar esse amarelo Mas depois E aqui eu boto que cor? Azul vai ficar com roxo Eu não pensei nisso Vermelho, não Pode ser branco, né? Eu tenho uma paleta com sombra branca Pera aí Por incrível que pareça Não tem cor branca opaca aqui Eu estou vendo aqui que o verde e amarelo Ficaram muito parecidos Vou trocar Mas antes Essa minha paleta aqui da Ludurana Que foi o mesmo amigo que me deu Contribuindo, meu amor Para o conteúdo deste canal Vou pegar a sombrinha branca Essa sombra é bem pigmentada Mas eu sou tão branca Eu vou botar branco? Não sei se vai dar certo não, né? Não, mas é... Eu preciso fazer estudo das cores Ah, vou aproveitar aquela verde Vou usar esse verde neon aqui mesmo Que é tudo igual Só para dar uma reforçada Será que ficou bom esse branco? É, até que não ficou muito ruim não Mas esse amarelo Deixou a desejar Pegar o amarelinho Nananana Esse amarelo agora ficou na tonalidade que eu queria Uh, agora sim aquele amarelo mais vivo E vai muito do nosso tom e subtom de pele também Como as cores vão reagir Ai, meu Deus Eu sujei aqui de não sei o que Calma que esse vídeo ainda não acabou Essa é a tua chance Eita, porra Essa é a tua chance Tu ainda não deixou o like nesse vídeo Já deixa o like para me ajudar E deu a louca no ventilador Agora ele está fazendo bajulho do caramba Vou reforçar agora o traço Gente, eu estou tremendo demais É fome Prontinho Vou esfumar Corrigir os cantinhos aqui Vou aplicar esses cílios da Kiss New York Ele é lindíssimo Você encontra ele na Sunset Cosméticos Eu vou deixar o link aqui na caixinha de informações Vale super a pena Já utilizei esses cílios Sei lá quantas vezes Tipo, muitas vezes E ele está impecável Já tem uns shorts aqui no canal Onde eu ensino a aplicar cílios postiços Olha esse aqui O cílio está intacto Está maravilhoso Maravicherry É o modelo multiângulos natural De volta Acabei borrando aqui no cantinho Mas depois eu conserto Não vou botar uma boca a pá Porque o que eu quero que chame a atenção É um adorno O que eu fiz aqui A arte Minha artezinha Então eu vou aplicar apenas um gloss Esse aqui É antigo Veio com um kit de O de parfum Um negócio assim Perfume Que a... Como é o nome dela? Meu Deus Juliana Paz Lançou na época Gostou desse vídeo? Então já deixa um like Para me ajudar Compartilha este conteúdo Este vídeo Este tutorial Com a mãe Com a prima Com a avó Com a vizinha Com a namorada Com o namorado Com o pessoal Para que todo mundo Fique pleníssimo Na festa Junina Julina E quiçá Agostina Um lado não ficou igual ao outro Mas gente Único perfeito é Jesus Pô, se a gente adaptar Dá até para utilizá-la no Halloween Olha isso Aqui tem mais sugestões de vídeos Que eu tenho certeza Que você vai gostar Então é isso Muitos beijinhos Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau Fui